Aplausos Tempos antigos, tempos passados Tempos de artistas, tempos mortos que vivi Velhos amigos, velhos bocados Velhas fadistas, que não vens até aqui Já lá vão tudo, já lá vão tudo Já lá não vão, senão um que espera a vir Foram-se as mortas, foram-se os mortos Foi toda a malta do meu tempo com vocês Chorai, 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 chorai Por mim, por mim Trabalha um tempo que lá vai E eu vi no fim Passou, passou Morreu, morreu Morreu, morreu E nesse dia que acabou Fiquei só Fiquei só Fiquei só Fiquei só Fiquei só Morreu E? Morreu, levando Queasy, macho Tempo clava e fim no fim Pasou, passou, morreu, morreu E desculpa que acabou ficando só Passou, passou, morreu, morreu E desculpa que acabou ficamos nós Aplausos